E 038 que esteve aqui na casa, meu nome é Steve Bonanno Yeah, Lego, Lego Hades do buba vinsa, Hades do buba 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 Que ele é batana um bons picas Mas só pa que as migas que te identifica Que o que ele dica manca tempo, o que ele dica merda Multiplica e ainda paga fica com orgulho na nha vida Na, no, que tem chance amiga Liga micro, minta, cuspi fogo Go, ta, slow Põe nhos, que ganhas nega, mas te dali na vida Mas, flow, ma, no Não sabe o que ta crem, ma, bro A bom não sei qual é, você não sabe bem Já, checo, o tempo Mundo, pode, gira, mamita, Martina Fé Bom, hajdi, pop Deja, rap, sop Miga, minsa, on Rienga, mikrofon Subo, Mary Stoff In ta, Calibra, Molotov In ta, Promete, vša zina Liga, tudi o rapper, dinja, zon Põe, treba, mamu, kata, klona Flapu, sliga, sparme, kontrole Minanja, poka, nje, dike, safora Ta, trepinem ta, step-up Sera, sopa, kaj, redlock Fuž, rož, njas, backdolls, direštu Lego, punha, plej, deša toca Misa, kova, safoda Se crê, sa, concorda Si, vai, da, to, na, volta Então, para, utopa Minha, si, nunca, sa, troca Nga, tem, tempo, fofoca Gira, bit, in ta, soma Nem, da, meste, chapada Pampa, in, negra, stacada A, minsa, crazy, bem, chapada O, cabo, corta, en, astada Hustle, na, silencio Mas, um, no, invadimento A, ne, quel, tipo, de silencio Que, te, atreves, sempre Yeah, Bragança, faça o barulho Até a próxima, Bragança Sigo maa Sigo maa Sigo maa Sigo maa Amém. O que é que está a achar desta semana académica? Espetacular. Espetacular em todos os sentidos. Ah, incrível. Incrível. Olha, vou te pedir uma coisa, diz a primeira merda.